Cabe, e a luz cabe, que os meus reis estejam bem em tua casa Para sempre, para sempre, teu amor me sustenta Nas maiores fraquezas, nas maiores fraquezas Glória a Deus! Glória a Deus! Glória a Deus! Vamos, eu peço ao Senhor Que a luz cabe, que a luz cabe Que os meus reis estejam bem em tua casa Para sempre, para sempre, teu amor me sustenta Nas maiores fraquezas, nas maiores fraquezas Glória a Deus! Glória a Deus! Glória a Deus! Senhor, tua graça me pra já Senhor, tua graça me sustenta 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 Glória a Deus! Glória a Deus! Glória a Deus! Senhor, tua graça me sustenta Glória, glória! Glória, glória! Glória, glória! Segunda noite! Glória, glória! Agora, se a graça de Deus te marcha, adora Deus como você nunca morou. Levanta as suas mãos como você deseja. Entrega o seu melhor pra ele. Quanto mais você buscar, mais você necessita. Mas não busque a Deus pra te receber alguma coisa. Mas busque a Deus porque você é totalmente dependente de ele. Até o oxigênio que você respira depende de ele. O que você pode fazer é adorar o que você adorou. Levanta as suas mãos nesta noite. Levanta as suas mãos. 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 Senhor, Tua graça me graça, Senhor, Tua presença me sustenta. Senhor, Tua graça me graça, Senhor, Tua presença me sustenta, Senhor, Tua graça me graça, Senhor, Tua presença me sustenta, Senhor, Tua graça me graça, Senhor, Tua presença me sustenta, Senhor, Tua graça me sustenta, Senhor, Tua presença me sustenta, Senhor, Tua graça me sustenta, Senhor, Tua graça me sustenta, Senhor, Tua presença me sustenta. Obrigado.